Boa noite. Doutor Fontana, boa noite. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Alguma emergência? Não, não, dona Paula, é que eu tava precisando conversar com o Lucas. Ele está? Eu acho que está, mas ele já subiu, já tá dormindo. Não pode ser amanhã? Não, dona Paula, é muito importante. Você não pode adiantar o que é. Se ele estiver dormindo, eu posso dar um recado amanhã. Se ele estiver dormindo, eu acordo. Não se preocupem comigo, eu ponho esse caminho. Mas o senhor, o senhor... O que ele tem tão urgente pra falar com o Lucas? Eu também gostaria de saber o que é. Lucas, Lucas, acorda. Acorda, Lucas. Sou eu, sou eu, Fontana. O que você tá fazendo aqui? Eu tenho que falar com você e quero você bem acordado, Lucas. Vai pro banheiro, lava o rosto, volta aqui que eu tenho que tratar um assunto com você. É um assunto urgente, não pode esperar. Vai. Não pode impedir os caminhos, os caminhos que vão e que vêm. Ninguém pode impedir os moinhos de lutar contra o vento também. Por favor, eu gostaria de pedir uma música, por favor, pra que você cantasse uma música muito especial. Pra minha amada, que tá aqui dentro hoje. E essa música é Melhores Dias. Que coisa mais braga. Essa música é pra você. Tanta coisa que eu nunca fiz Tanta coisa que eu não faria Se eu puder Aí, Lucas. O Geraldo foi pro Rio atrás do tio Zé Pra poder seguir o velho até o lugar onde a Cláudia está. O objetivo do Geraldo é pegar a Cláudia. E você conhece aquele poção. Mas o que eu posso fazer, Fontana? Eu ainda não entendi por que você veio me procurar. Você tem que impedir, Lucas. O Geraldo tá louco da vida porque ele perdeu a filha. Ele é muito violento. A Cláudia precisa aprender a viver sem mim. Mas eu acho que é isso que ela tá querendo, né? Viajou, foi pro Rio de Janeiro sem ao menos dar um telefonema. Lucas, a Cláudia teve um motivo muito forte pra ir embora. Tudo bem que ela queira ir pra outro lugar. Mas podia ao menos me dar um telefonema, escrever um bilhete. Eu acho que você não está escutando o que eu estou dizendo, Lucas. Ela teve um motivo muito forte pra fazer o que fez. Bom. A Cláudia está grávida. Grávida? É. É. E o filho é seu, Lucas. Eu sei. Eu sei que você jamais duvidaria que o filho é seu. Mas as pessoas iam aproveitar essa oportunidade pra calumniar a Cláudia. Olha aqui, Lucas. Eu fiz uma coisa que talvez não esteja muito de acordo com a ética médica, mas eu tinha que fazer isso. Esse daqui... é um exame de comprovação de paternidade. Esse é o resultado que você está vendo. Ele diz que... que o filho é seu. Um filho? Um filho é seu. 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 Obrigado.